Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FormeCast Saúde, o nosso podcast voltado a profissionais de saúde, tanto eles em formação quanto os já formados. E aí eu me chamo João Filho, sou acadêmico de enfermagem do Centro Universitário Cristos e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para termos uma conversa. Ela que é enfermeira do Instituto Dr. José Frota, mestre e doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, docente do Centro Universitário Cristos, founder do arroba farmacologia para enfermeiros, ela, doutora Taciana Maia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada a galera do FormeCast pelo convite, obrigada João. É um prazer fazer parte aqui do podcast de vocês. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a farmacologia, determinamos alguns temas que foram bastante pedidos na enquete que vocês fizeram e a gente vai conversar um pouquinho sobre a ação da farmacologia, a importância dela e agradecer novamente pelo convite. Para darmos início, eu gostaria de perguntar exatamente isso. Qual a importância da farmacologia tanto para os profissionais já formados quanto para aqueles que estão em formação? Pronto. Quando a gente fala de farmacologia, eu costumo falar que sempre tem aquela questão, meu Deus, farmacologia é uma disciplina super difícil, eu não vou conseguir aprender tudo que a farmacologia me apresenta, mas ao mesmo tempo que ela é uma disciplina desafiadora, ela é uma disciplina muito importante. Para aqueles que estão em formação, ela é importante por quê? Porque ela é a base, a partir da farmacologia, com os conceitos aprendidos na disciplina, que você vai evoluir para os próximos semestros, então você vai precisar da farmacologia quando você for para o quinto semestre, para o sexto, quando você for ver as disciplinas lá de saúde da mulher, quando você for para as disciplinas de urgência e emergência, para as disciplinas de alta complexidade, todas essas disciplinas elas vão necessitar de um conhecimento prévio dos fármacos e você vai absorver esse conhecimento na farmacologia, certo? E a farmacologia ela está no quarto semestre, na maioria das grades das universidades, por quê? Porque a gente precisa de uma base nas outras disciplinas básicas, como patologia, microbiologia, fisiologia e anatomia para chegar na farmacologia, porque a gente vai precisar desses conceitos, desse entendimento aí dessas disciplinas básicas. Para o profissional já formado, aí nem se fala a importância da farmacologia, né? Porque a partir do conhecimento prévio dos fármacos, você vai ter domínio, vai ter segurança na hora de aprazar as medicações, na hora de fazer as diluições, de administrar no paciente, né? De saber as incompatibilidades medicamentosas. Então, o enfermeiro capacitado, o enfermeiro que tem domínio e autonomia durante o plantão, ele tem que ter esse conhecimento aí prévio da farmacologia. Então, aí seria importante também, além, depois de formado, você continuar sempre buscando se aprofundar mais no tema, para estar mais preparado para as situações que estão por vir, né? Exatamente. E daí foi, João, que surgiu a ideia da gente fazer o Instagram, né? O Farmacologia para Enfermeiros, ele veio a partir desse estalo que eu tive, da necessidade. Eu tinha muitos alunos que mandavam mensagem para mim no meu Instagram pessoal, diziam, professora, me ajuda, né? Me socorre, porque eu estou aqui sem saber se esse medicamento interage com esse, eu não sei em que momento eu devo aprazar essa medicação, como eu devo fazer. Eu acabei administrando duas medicações que são incompatíveis na mesma via do paciente e agora o que eu faço. Enfim, eram inúmeros questionamentos que chegavam ao meu conhecimento e aí eu resolvi, não, vou tentar ajudar os meus colegas, né? Os meus ex-alunos, meus colegas enfermeiros a saber como conduzir o que eles aprenderam na faculdade de forma prática, né? Que era importante conseguir associar isso, ter esse raciocínio clínico que é difícil, a gente só aprende aí realmente trabalhando na prática, né? Tentando linkar o que a gente aprende na faculdade com que a gente está vivendo lá na ponta, no hospital. Então, surgiu com essa ideia e hoje, graças a Deus, a gente tem alcançado muitas pessoas, né? No Brasil todo, muitos enfermeiros, estudantes de enfermagem, residentes, eles têm tido acesso ao material que é disponibilizado no Instagram e tem ajudado muita gente. O objetivo está sendo alcançado, né? E aí, a gente sabe que por ser uma disciplina base, mas que acaba pegando muita coisa de outras disciplinas anteriores, os alunos, eles meio que criam alguns estereótipos em cima da disciplina, né? É verdade. Aí acabam tendo temor, insegurança, enfim. Como esses estereótipos poderiam ser quebrados? Pronto, você falou uma palavra importante, né? Quando você define aí o estereótipo, né? O estereótipo, ele está muito relacionado com o pré-conceito. É aquele conceito pré-formado. Então, para quebrar qualquer pré-conceito, qualquer estereótipo, a melhor forma é você conhecer. Porque você está tendo um conceito antes de conhecer aquilo que você está vivendo. Você está tendo um conceito da disciplina, dizendo que ela é difícil, que você não vai passar, que é impossível você absorver todo aquele conteúdo antes mesmo de viver. Então, quando é no primeiro dia de aula, eu já chego com os alunos falando, pessoal, vivam a disciplina. Eu sei que ela vai estar sendo aterrorizada aí nos corredores, né? É a disciplina mais aterrorizada da faculdade. Todo mundo fala, se você passar em farmacologia, você não reprova mais nenhuma disciplina, né? É sempre a disciplina das trevas. Mas aí eu costumo dizer, vivam a disciplina. Aprendam a vivenciar aquilo dali. E sempre associem a farmacologia com a vida de vocês. Eu não posso distanciar o meu estudo da farmacologia, né? Tornar ele distante ou ver a farmacologia como algo maléfico quando eu preciso dela. Todo mundo faz uso de uma medicação, né? Você usa medicação aí, um anti-inflamatório, seu pai usa um antipertensivo, sua avó tá usando aí um insulino, um hipoglicemiante. Então, você precisa entender como eles agem pra tentar muitas vezes ajudar. Eu vou citar o meu próprio exemplo, né? Minha avó é hipertensa, diabética, e chegou um determinado momento que ela tava tomando as medicações todas erradas, né? Natural pela idade, por não ter ninguém mais esclarecido pra orientar. E aí eu sentei com ela, não, avó, vamos ver aqui a receita, vamos ver qual é o melhor horário, pra que não haja interação, pra que você não esteja tomando aí a sobrecarga medicamentosa, comprometendo o fígado, o rim, que no caso do idoso já é bastante comprometido, né? E tentar, a melhor forma é conhecer, né? A melhor forma é conhecer, tentar estudar e adequar aquilo ali pra sua realidade, pra sua vida. Não deixar ela de lado e pensar sempre no lado negativo da disciplina, né? Dizer, né, ela é difícil, eu não consigo aprender, sempre tentar absorver isso da melhor forma. É o que eu sempre falo, não tem gente que consegue aprender, que consegue passar na disciplina, então você também consegue. Não é nada fora do normal, não é nada fora do esperado, né? Do comum. E aí, sempre tá aplicando a prática, né? A sua prática, a prática dos seus familiares. Com certeza. Tá trazendo pra sua vivência, né? Isso, isso é super importante. Passando pra um outro tema, um pouco mais atual, a gente tem ouvido muito falar sobre síndrome de burnout, ansiedade generalizada, depressão, enfim, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, né? E aí, entra o uso indiscriminado dos benzo-diazepínicos. A gente sabe que, por serem depressores do sistema nervoso central, eles acabam sendo potencializados pelo uso de álcool e outros psicotrópicos. E aí, o uso indiscriminado deles acaba trazendo muitos malefícios, como a dependência, consequentemente a abstinência. E aí, como a gente poderia driblar isso? Pronto, você falou aí um assunto super sério, né? A gente tá vivendo aí um momento de trendificação, né? Relacionando aí as redes como o TikTok, o próprio Instagram, da utilização indiscriminada dessas substâncias. Então, tem gente fazendo aí vídeo que tá viralizando, atingindo aí milhaões de visualizações, relacionando esses fármacos, né? Outro dia eu vi até uma menina falando sobre isso. Essas são as minhas reações quando eu uso determinados medicamentos que hajam a nível do sistema nervoso central. Então, ela mostrava as situações de humor dela, utilizando o zolpidem, o midazolam, alguns antidepressivos como a própria sertralina, a floxetina, né? Enfim. Então, isso tem se mostrado comum muito, hoje em dia, né? Nessa atual geração, principalmente, como você falou aí, pós-pandemia. Quais são as consequências disso, né? Quando você faz esse uso indiscriminado. Hoje, o acesso a essas medicações tá muito fácil. A gente tem aí um acesso facilitado a antidepressivos, a ansiolíticos, né? Muitas vezes, teu colega da tua sala faz uso aí de um antidepressivo e diz assim, ai, toma esse, tu tá se sentindo triste, né? Tu brincou com o teu namorado, então toma aqui essa floxetina que tu vai se sentir muito mais feliz. E não tem noção de como funciona o mecanismo desses fármacos, né? O antidepressivo, pra ele começar a fazer efeito, ele demora aí, no mínimo, duas semanas. Então, não é tu uma medicação e tu tá rindo, né? Morto de feliz, achando que tá tudo maravilhoso. Não. Eles precisam de um processo de dessensibilização de receptores, né? Porque os antidepressivos, eles vão agir justamente dessa forma. Eles vão impedir a recaptação de catecolaminas, né? De noradrenalina, de serotonina. E aí, esse acúmulo dessas substâncias fazem com que a gente tenha aí uma melhora do humor. Mas isso é a longo, né? A médio, a longo prazo, né? Tomou a pílulazinha e trouxe a felicidade pra vida. E a mesma coisa com os ansiolíticos, né? Tem gente tomando aí ansiolítico de maneira desregrada, achando que, né, tá passando por problemas, brigou com o namorado, teve aí uma complicação na faculdade, não conseguiu acompanhar os estudos. E aí, começa a tomar a medicação porque tá tendo um processo, uma dificuldade de dormir. O que é natural pelo nível de estresse, né? Quando você tem aí um nível de estresse elevado, você libera mais cortisol. E esse aumento de cortisol faz o quê? Faz com que você tenha dificuldade, né, de entrar no sono REM, né? Naquele sono mais profundo. E começa a utilizar esses bens do diazepínico de maneira discriminada. E aí não tem esse start, né? Tipo assim, aí não, tô tomando aqui um diazepam pra dormir. Começa tomando lá aquele diazepam. E aí, primeiro mês, segundo mês, aquela quantidade de diazepam que ele tomava antes, hoje, já não funciona mais, né? Porque começa, o organismo começa a entender que tá sendo exposto rotineiramente àquela substância e começa a expressar mais receptores. A partir do momento que expressa mais receptores, o que é que acontece? Eu preciso de uma dosagem cada vez maior pra ocorrer a excitabilidade, a excitação, a ativação daqueles receptores, certo? Então fica aí sempre a questão da tolerância sendo desencadeado quando usa essas substâncias. Outra característica também é a medicação Z, né, que tá na moda também, que é o Zolpidem. Ele não entra dentro do grupo dos bens do diazepínico, apesar de ter uma ação muito semelhante, né, também é indutor do sono, só que ele não tem um anel característico aí dos bens do diazepínico na estrutura molecular, certo? Mas o Zolpidem, a gente tem um fato relacionado dele porque ele causa muita questão lá da amnésia, né? Às vezes acontecem coisas, a pessoa que faz uso do Zolpidem, que ela não se lembra. Isso é muito perigoso, né? Além de lentificar também o pensamento, também as ações. Teve até um caso aí que saiu na mídia, né, de uma ex-deputada que ela começou a fazer o uso do Zolpidem, ela fazia o uso do Zolpidem, né? E aí saiu na mídia, teve uma reportagem onde ela falou que teve a casa invadida, né, foi agredida. Quando começaram a investigar esse caso, viram que não tinha, né, nenhum sinal de arrombamento na casa e que ela revelou que fazia o uso do Zolpidem há mais de 20 anos. E aí correlacionaram isso à questão do Zolpidem a longo prazo, né, causou com um dos efeitos colaterais já descritos na literatura dele, que são as alucinações, né, as ideias aí que não são verídicas. Por quê? Porque a gente já tem estudos falando que o uso do Zolpidem é no máximo por um mês, né, até quatro semanas, e ela já usava há 20 anos como indutor do som. E aí isso é uma bola de neve, né, porque se você depende do Zolpidem para dormir, você vai sempre usar ele agora, porque se você não utilizar, você não consegue dormir, né? E essa medicalização do sono, né, que eu costumo falar, ela tem uma consequência por quê? Porque você acaba ficando dependente da substância para conseguir dormir, né, muitas vezes aquele sono não é um sono reparador, tem vários casos de pessoas que usam esses fármacos, né, os mesmos de azepim, com as medicações em zeio para dormir, e refere que quando acordam, acordam mais cansado, com aquela sensação de ressaca, né, porque há uma ativação de sistemas, né, que podem, no próprio sistema nervoso central, que podem desenvolver esses efeitos, tá? Então, esse uso de desregrado acaba causando isso como consequência. Puxando aí a sardinha e não falando muito ainda da questão dos mesmos de azepim, porque a gente tem como exemplo também, João, o metilfenidato, né, que é a ritalina. E nas faculdades tem várias pesquisas aí, vários estudos, que afirmam que nas faculdades a gente tem utilizado muito, né, os alunos eles têm utilizado muito a ritalina, o metilfenidato, com o intuito de quê? De melhorar a atenção nos estudos. Então, tá com aquela prova lá, prova super difícil, eu preciso passar, tô tendo dificuldade, vou começar a tomar ritalina, por quê? Porque ela estimula a concentração. E a ritalina, João, é usada pra quê hoje em dia, né? O que é que você, na sua percepção, você vê que a ritalina, hoje a indicação clínica da ritalina é pra quê? O metilfenidato. Crianças com hiperatividade. Exatamente, né, aquelas crianças que têm o TDAH, conhecido TDAH, né? E a ritalina, quando a gente para pra analisar um pouco da história dela, ela entrou, né, foi aprovado o uso dela no Brasil há pouco tempo, né? Você tem aí a aprovação do uso dela pro TDAH em 99. Ou seja, é uma droga recente, né, a utilização dela. E pra essas crianças que têm déficit de atenção, até mesmo adultos, ela tem uma indicação importante, por quê? Porque essas crianças e esses adultos que têm déficit de atenção, eles têm deficiência aí em duas substâncias super importantes, que é a noradrenalina e a dopamina, né? Em regiões aí que controlam essa questão da memória, né? Essa questão aí do saber como fazer, né? Que é relacionada a essas duas substâncias, especialmente no córtex pré-frontal. Então, se você faz essa utilização indiscriminada, né, sem ter essa necessidade, você acaba aí ativando outras áreas, né? Causando aí irritação, irritabilidade, que é bem comum nesse uso indiscriminado desses fármacos. E isso a gente tá falando de medicamentos que são prescritos, né? E quanto àqueles que não são prescritos, que você tem um acesso mais facilitado ainda, como, por exemplo, os próprios anti-inflamatórios? Anti-inflamatórios, os corticoides. Eu ainda abro uma atenção maior comparando os anti-inflamatórios com os corticoides, né, pros corticoides, porque os corticoides, eles têm efeito sistêmico. Quando a gente pensa, compara a ação dos dois, né, dos anti-inflamatórios não-esteroidais, que vão inibir a córtex, né, ou seja, vão inibir uma etapa do processo inflamatório, e quando eu penso nos corticoides ou corticoosteroides, eu vou inibir lá em cima, né? Eu vou inibir o quê? A cascata, a pós-polipase A2, inibindo todo o processo da cascata inflamatória. Então, o efeito disso, o efeito sistêmico é muito pior. Então, eu lembro lá na época, né, do Covid, na pandemia mesmo, na primeira onda, onde a gente não sabia muito onde a gente estava pisando, né, então a gente testava muitas medicações, foi desde a hidroxicloroquina pra ivermectina e passeou lá pela azitromicina, entrou também a predinizolona, né, a predinizona, e a galera fazendo uso indiscriminado dessas medicações, porque eu não posso pegar Covid, né, eu tenho, meu pai é idoso, eu tenho um bebê, e tomando a medicação mesmo sem ter, sem estar sintomático pra doença. Qual é a consequência disso? A consequência disso a gente vai viver agora, tá? A gente vai viver pessoas que já estão resistentes à azitromicina, né, porque a bactéria, ela não vai mais ser sensibilizada, ela não vai ser mais sensível a essa exposição indiscriminada do antibiótico. Pessoas que acabaram desenvolvendo patologias pelo uso também indiscriminado do corticoide, porque o corticoide, como eu falei pra você, ele tem esse efeito sistêmico, e ele faz o quê? Ele aumenta os níveis glicêmicos. Então tem gente associando aí, aí peguei Covid, tô diabético, a Covid me fez ficar diabético. Não, foi o uso indiscriminado de corticoide, porque o corticoide aumenta esses níveis glicêmicos, né, e aí pode desenvolver aí esse aumento de glicemia e induzir aí uma diabetes, certo? Então, esse uso indiscriminado, esse fato de você chegar pra sua vizinha, né, ah, não, tô tomando aqui um anticoncepcional, mulher, me indica qual é o que tu tá utilizando, sem nem procurar um médico, nem saber qual é o anticoncepcional. Se você pode tomar o anticoncepcional, né, porque a gente tem aí contraindicações robustas do anticoncepcional, não é qualquer mulher que pode tomar, né, aquela mulher que tem caso aí de trombose venosa profunda na família, aquela mulher que tem caso de câncer de mama, histórico de enxaqueca. Então, é totalmente contraindicado o uso de anticoncepcionais, principalmente os combinados. Mas isso eu só consigo visualizar a partir de uma consulta, né, com o médico, onde ele vai investigar, vai buscar o seu histórico, certo? Preciso ter esse conhecimento pra poder indicar a utilização da medicação, e não de forma indiscriminada. E aí, em relação a essa questão de familiares, amigos e vizinhos serem os maiores prescritores, né, de medicamento, como a gente poderia lidar com isso? Não aceitando essas indicações, né, tipo assim, não recebendo essa informação como totalmente verdadeira, né, o que serve pra você, João, não serve pra mim, nós somos diferentes, né, nós temos enzimas metabolizadoras de fábricos, muitas vezes diferentes, existe um processo que a gente chama de polimorfismo genético, que são alterações de indivíduo pra indivíduo. Tanto que eu falo também nas aulas que o interessante seria o quê? Um medicamento feito só pra você, um medicamento feito só pro João, com um mapeamento genético pra saber quais são os receptores que o João expressa, né, um medicamento específico. tanto que quando você vai aí na farmácia, você vai atrás de uma medicação, quanto mais específica for a medicação, mais cara ela é, certo? Por quê? Porque quanto mais específica for aquela medicação pra aquele determinado receptor, menos efeitos colaterais ela causa. Então, se você tivesse aqui uma medicação exclusiva, que foi produzida, que foi preparada pra sua característica genética, pra sua característica de receptores, poucos efeitos colaterais você teria, certo? Porque ela seria específica pra aquela ação, né? Que é o que a gente não vê muito hoje, né? Os medicamentos, eles são feitos de maneira global, por isso que a gente tem as reações adversas, né? Que podem acontecer. Por quê? Porque os indivíduos, eles são diferentes. Então, o que serve pra você, não, pode não servir pra mim. Eu preciso ter conhecimento do quê? Das minhas doenças de base, se eu tiver, né? Correlações genéticas, né? Hereditariedade, tudo isso precisa ser visto antes de estar tomando uma medicação, né? Antes da tomada aí de um medicamento. A gente vê muito em relação ao antibiótico também, né? Qualquer coisinha, um antibiótico. Qualquer coisinha, um antibiótico. E aí aumenta a questão das resistências bacterianas. Exatamente. Há algum tempo, né, já a gente tem esse controle maior, principalmente nas grandes farmácias, mas a gente sabe que o mercado negro existe, né? Na venda indiscriminada de antibiótico. Mas nas grandes farmácias, né? Nas grandes redes farmácias, a gente tem um controle na venda, né? Desse antibiótico justamente pra barrar essa resistência bacteriana que estava, assim, em um grau que a gente não conseguia mais conter. Eu estava chegando pra tratar um paciente ambulatorial com o máximo que eu podia de inspecto antimicrobiano, né? Ou seja, você já ia pro teto máximo do fármaco pra tentar debelar aquela infecção. E aí não, vamos controlar isso, né? Vamos diminuir esse processo de venda indiscriminada somente com receita pra tentar controlar essa resistência. E a gente tem visto isso também a nível hospitalar, né? Muita gente chegando com resistência bacteriana e a gente tendo que lançar a mão aí de tratamentos de medicações de amplo aspecto, né? Que são medicações usadas aí pra bactérias multiresistentes porque eles não respondem aos primeiros antibióticos, né? De aspecto de ação aí mais reduzido. E aí, pra gente encerrar, gostaria de deixar alguma mensagem pra quem está nos assistindo. O que eu queria falar, né? Era basicamente sobre a questão de buscar sempre conhecimento, né? Não se deixar levar aí pelas informações, o que a gente vê na mídia, sempre estar se atualizando, buscando mais informações, fontes importantes de informações são os artigos, né? Que são publicados. Eu deixo aqui pra vocês a informação sobre o PubMed, sobre o Sais Indirect, né? Que você consegue ter acesso a artigos na área da saúde que são artigos confiáveis, né? Artigos que você pode vislumbrar aí informações importantes, informações verdadeiras, né? E evitar as auto-medicações, né? Buscar aí realmente ser consultado, ver a característica do fármaco, ver a necessidade da utilização desses medicamentos, tá? E trazer isso pra vida, né? Falar pra vocês que a farmacologia é uma ciência muito bonita, é uma ciência linda, eu sou até um pouco suspeita pra falar, mas que ela traz muito mais benefício do que malefício se for utilizado da maneira correta. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, se inscrevam também no nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, né? É Formcast Saúde. Ativem o sininho aqui no YouTube pra sempre acompanhar os novos episódios que estão por vir. Sigam também o arroba farmacologia para enfermeiros, a professora tá sempre postando conteúdo sobre farmacologia lá, ajudando os profissionais, tem bastante coisa lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho